E aí galera, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao canal. Gente, no vídeo de hoje eu trouxe ela de volta, a Vanessa, minha esposa. Quem não assistiu o vídeo em que ela apareceu, em que ela me ajudou a fazer um ensaio da Lara, vou deixar o link aqui em cima para vocês estarem assistindo. Ficou um vídeo bem legal, a Vanessa me ajuda bastante. E eu trouxe ela de volta nesse vídeo para a gente estar fazendo um ensaio dela, um retrato dela, onde eu quero utilizar bastões de LED. Então a ideia é fazer uma iluminação de cada lado do rosto dela para a gente estar fazendo umas fotos muito bem iluminadas, com ambiente mais escuro, então uma maquiagem nela um pouco mais brilhante, para deixar esse ar um pouco mais misterioso, umas fotos mais escuras. Então vocês vão acompanhar, vocês vão ver que a ideia vai ser boa. E de acordo com o que eu for fazendo as fotos, eu vou mostrando para vocês, vou explicando como eu vou fazendo essas fotos. E a ideia é dar uma variedade, eu quero quebrar um pouco o padrão e ter umas ideias novas. E assim que eu fizer as fotos, eu vou explicando para vocês cada etapa, beleza? Então vamos lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Gente, olha que interessante que ficou essa foto. Eu deixei um ambiente escuro assim para vocês verem. Essa caixa de sapato ali, que eu adaptei aqui com LED aqui dentro, olha a faixa de luz que ele formou no rosto da Vanessa. Então deu uma foto bem legal que eu vou estar mostrando aí para vocês, não sei se eu vou colocar agora no final, mas deixa eu mostrar aqui a ideia. Aqui dentro tem um LED, acende a abrida também. Aqui dentro tem um LED, dentro de uma caixa de sapato comum, e onde você só deixa uma frestinha de luz aparecer. Onde essa frestinha de luz, olha lá, vai criar um raio, não sei se agora vocês estão conseguindo ver aí, não será para agarrar o LED. E olha lá, vai criar um raio, você pode estar aumentando o tamanho do raio, diminuindo e desenhando. Então eu fiz uma foto assim em cima, fiz uma foto de lado. Então vocês viram que essa foi uma das variações. A outra foi colocar os dois LEDs, primeiro na frente, depois para fazer um contorno aqui no rosto, depois eu coloquei atrás para ficar mais sombreado na parte do rosto e fazer um contorno atrás dela, para fazer uma separação do fundo dela. É um tipo de foto bem simples, dá para vocês fazerem em casa mesmo, basta o LED, um quarto escuro. É essencial que esteja o quarto escuro, para que não vaze iluminação de nenhum lugar, para que os LEDs funcionem bem e consigam iluminar certinho o modelo, tá? Agora para a última parte do ensaio, eu vou mostrar para vocês lá na minha sala, que eu vou tentar fazer na televisão, e eu vou usar uma imagem de neon projetada na televisão, e aí eu vou mostrar a ideia que eu botei lá para vocês. Então vamos lá. Então a gente veio aqui para a sala, e a ideia agora é utilizar a TV aqui como uma placa de neon, como se fosse um neon, para transformar aqui a imagem nos reflexos do óculos dela, e eu consegui fazer esse retrato bem fechado aqui, transparecendo essa imagem. Então o que eu vou estar utilizando? Eu vou estar utilizando o auxílio do meu celular, para criar um reflexo aqui, eu vou colocar como se fosse aqui junto, para criar um reflexo aqui entre o óculos e a televisão. Então essa imagem vai ficar espelhada, vai ficar bem legal, vou mostrar o resultado aí para vocês, e aos poucos eu vou mostrando aqui que eu coloquei outras telas aqui também, para a gente ir testando, e eu pretendo também colocar o LED, para ver se eu ilumino, se eu contorno essa parte de trás dela ali do cabelo também. Então vamos ver o resultado aí como é que vai ficar. Galera, e essas foram as fotos, o que vocês acharam? Deixe um comentário aqui, o que vocês acharam dessa ideia, se vocês também fariam ela. Nada melhor do que a prática, gente, então vamos colocar a mão na massa, vamos pegar a câmera, tirar a foto, para a gente fazer essas experiências, e se tudo der certo, dar uma bela de uma foto. Queria agradecer mais uma vez a Vanessa aqui no canal, ela sempre vai estar por aqui, porque ela me ajuda a filmar, me ajuda a modelar, então agora eu acredito que vai ter muito mais vídeos com a Vanessa aparecendo. Então é isso aí, gente, eu espero que vocês tenham gostado, clique aqui embaixo no botão de gostei, já se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos, clica no sininho para ativar as notificações, e eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, gente, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho